Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Liz? Pra que entrar? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês uma excelente oportunidade de negócio, né, Liz? Isso, é um apartamento bem amplo pra você que tem uma família grande. Aqui é a sala de estar, sala ampla, piso porcelanato, abertura grande, teto em gesso, com acabamento em LED. Todo com uma sanca, assim, né, bem bom de tamanho. Isso, bem lindo. Acabamento das paredes em massa corrida. Acabamento bem bom. Me diz uma coisa, Liz, quantos metros quadrados tem esse imóvel? Esse imóvel tem 96 metros quadrados. É um imóvel bem amplo, bastante espaço. A gente tem aqui a área privativa, então, que a gente tem um espaço onde tem bem, se dá bem privativo, ó. Pode fechar. Aqui a gente também tem a cozinha, que é independente. Também tem uma porta aqui, a gente fecha, ó. Fica bem isolado. Também tem um acabamento, acabamento em gesso, com um LED. Todo ele com uma sanca também, bem boa de tamanho. Uma toda com pedra, aqui com granito. Se a pessoa quiser, pode negociar também a cozinha. Pode negociar, exatamente. Aqui a gente tem a lavanderia, com porta de alumínio. Com espaço dali para uma lave seca, bem ampla. Isso, tem duas janelas. E vale ressaltar que esse projeto, aqui onde acaba, onde a Liz está mostrando, seria a continuação de um banheiro de serviço, que a cliente reformou todo o apartamento, e deixou ele com uma suíte, com um closet, ficou bem completo. Eles têm hoje dois dormitórios, na verdade são três, e a utilização de um dos que pode ser um terceiro dormitório também. Tem a saída também para a cozinha, a saída para o serviço ali. E aqui a parte íntima. Vamos lá. O piso da parte íntima é enlaminado, todo enlaminado. Aqui nós temos o banheiro social, todo ele também com porcelanato, tem todo esse espaço. Aberturas em alumínio ali. Todo ele já com móvel, com gesso, LED. Todo ali é um todo novo. Aqui logo em seguida, deixa eu só mostrar, aqui a gente tem mais duas portas. Esta porta aqui dá para o terceiro, segundo dormitório, e hoje ele é utilizado como um closet, que a gente vai mostrar agora para vocês. Aqui é a suíte, bem boa, com papel de parede, com a posição solar aqui também, oestes, sol da tarde, bem seguro. O banheiro tamanho muito bom, todo em gesso também, acabamento. Olhem o tamanho do banheiro. Piso porcelanato. Tem todas as duas cubas. E lá onde a Liz está indo agora, o que a gente tem aí, Liz? Aqui no segundo dormitório, a cliente fez um closet. Tem uma opção aqui, ó. Então, se quiser, exatamente, se quiser fazer, olha, um closet todo aberto, assim, com móveis. E atrás deste armário, Liz, mostra aí para nós, tem uma porta, né? E aí aqui, se a pessoa quiser ter o acesso e fazer os três dormitórios, ou quer fazer, de repente, uma entrada independente, uma entrada por ali, também pode, né? E aqui a gente tem a visão externa também, bem amplo, bem claro. Essa rua aqui do lado é Antenor Gonçalves Pereira, que passa do lado. A frente do prédio é a doutor Pena, é de esquina. Aqui também tem... Aqui é o segundo dormitório, que a gente mostrou, onde a cliente fez o closet, tá? Pode ser usado como dormitório. E aqui o escritório, que também tem um bom barranho. Um espaço que pode servir para isso, para colocar toda essa parte, né? Aqui com o escritório, com essa área toda. Então, tem uma boa área também, que pode ser utilizada. Também a gente tem ali, na parte externa, uma área com churrasqueira, né, Liz? Também que pode ser do condomínio. Vamos terminar ali na sala, então, para o pessoal ver, saber e vir conhecer. Como é que eu faço, Liz, se eu quiser vir conhecer essa oportunidade, desse apartamento amplo, com uma boa metragem, assim, um tamanho tão amplo, né? Esse apartamento é uma ótima opção, para a família que tem uma família grande, é um apartamento térreo também, para quem não quer subir escada, amplo, central, um lugar seguro, bem próximo ao centro, aqui na Doutor Pena, com a Antena Gonçalves Pereira. E é uma ótima opção, que está entrando para a gente agora. Se quiser mais informações, deixa uma mensagezinha ali na nossa postagem, ou pode chamar no WhatsApp, 99457110. Então, muito obrigado, uma ótima tarde a todos vocês, e aguardamos para vocês virem ver essa opção. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!